Quem é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Meus irmãos e minhas irmãs, nós não sabemos em que dia o Senhor virá. Em outras palavras, nós não sabemos nem o dia que nós iremos morrer, partir dessa vida. Nós iremos ao encontro do Senhor que venha ao nosso encontro. Não, nós não sabemos e não podemos perder tempo com isso, não. Então, nós temos que ganhar tempo cuidando o bem e administrando a nossa vida a cada dia, como se cada dia fosse o primeiro e o último dia da nossa vida. Viver cada momento com a intensidade, com responsabilidade, porque o empregado irresponsável e imprudente é o pior empregado. É aquele empregado que está lá para cuidar da casa e bagunça a casa e faz o que pode e diz assim, não, não se preocupe que o padrão vem só no final do dia, no final do dia a gente dá um jeito e deixa tudo em ordem. E se esse padrão chega na hora que o empregado não espera e encontra aquela baderna na sua casa, que tristeza, que desapontamento, que descontentamento é você ter um empregado não só imprudente, mas incoerente, é um empregado traidor, ou seja, ele só faz as coisas para eu ver, sabendo que eu vou chegar. Nós não podemos levar a vida dessa forma. Eu sei que alguns estão deixando para se converter no final da vida, o final da vida pode ser hoje, alguns estão deixando para se confessar quando estiverem próximos para morrer, outros estão deixando, ah, eu vou deixar de fazer esse pecado, esse erro, mas para o final da vida, não, meus irmãos. O final da vida é sempre hoje. Hoje é assim que pensa e eu, é assim que pensa e é assim que vive o bom empregado. O bom empregado é aquele que é fiel e aquele que é prudente. Então, nós temos que ser o cristão fiel e o cristão prudente. Não basta ser cristão, se não vivermos a fidelidade e a prudência da vida. Fidelidade a Deus a toda hora e a todo momento. Fidelidade para com o Senhor, apesar das nossas fraquezas e debilidades, mas se levantar e não viver na hipocrisia, não viver na lama, mas viver a vigilância nos atos, nas atitudes, em tudo aquilo que fazemos na vida. E sermos prudentes, cuidar da vida agora, estarmos preparados agora, cuidarmos o que temos que cuidar agora e não deixar a vida bagunçar e não levar a vida de qualquer jeito. Imagina se eu for visitar a sua casa agora, a esta hora. Não, o padre chegou, desculpa, nós não estamos aqui com a casa preparada. Eu digo que uma pessoa vive a vigilância da prudência quando a primeira atitude que ele faz ao levantar, além de rezar, é claro, é dobrar a própria coberta da cama que ele dormiu. Quem não cuida, não dobra a sua coberta logo cedo, não vai ordenar a vida durante o dia, não. A vida e a casa e o quarto vai estar o dia todo bagunçado. Ah, no final do dia eu arrumo. Se você não arrumou a sua cama, como é que você vai arrumar o resto do coração e da vida? Então comecemos cedo a colocar a casa em ordem, a vida em ordem, porque o Senhor pode vir de manhã, à tarde, ao meio-dia, não importa a hora, o que importa é que estejamos preparados. Deus abençoe você.